Fala moçada, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Moçada, é o seguinte, vou mostrar um BOzão hoje aqui do Celtão Cara, o carro simplesmente não liga no frio, não liga Ele tá no álcool, tinha entrado ali Ele... Deixa eu virar pra cima aqui Ele tá no álcool, moçada E tem alguma coisa acontecendo ali com o suportezinho, o reservatório de combustível ali de gasolina, né? Pra partir do frio Não tá deixando ele ligar, vamos ver se vocês tão me vendo Nossa senhora Não sei se vocês vão tá me vendo, hein, mas tudo bem Então deixar o... Tá no capacete aqui, ó A câmera Se vai ficar aqui, não vai ficar aqui, mas tudo bem Espero que vocês estejam me vendo alguma coisinha Parei que o capacete desculpa, meu Deus Então filme, vamos ver no céu Eu vou tentar dar partida nele aqui, ó E meu irmão O carro simplesmente não vai pegar De jeito nenhum Tem que enregaçar ele pra pegar Ó, não pega de jeito nenhum Ó, sem nenhum sinal O que que eu tenho que fazer pra esse carro pegar? Tem que ficar pisando no freio e dando partida até chorar, fi Se não, não pega Ó, tô escutando injetar combustível Ó, mas não tá pegando Mano, esse aqui ó, já ninguém conseguiu resolver pra mim até hoje Eu creio que seja alguma reprogramação ali na injeção eletrônica dele Porque quando eu coloco a gasolina Ele também dá a mesma coisa Eu tô usando ele só no álcool Se eu colocar hoje gasolina no poste ele não pega Eu tenho que fazer a mesma coisa pra ligar Entendeu? Ó, mas nem... E como na partida frio ele tenta ligar na gasolina O carro fica demorando pra reconhecer a gasolina, entendeu? Ele tá tentando ligar na gasolina aqui no injetor Mano, enquanto eu não reprogramar esse carro aqui não vai dar E o que acontece? Aí uma hora vai queimar esse motor de partida aqui, né, velho? Esse motor de arranjo Ó Ele afoga praticamente e não pega Ó Começa a dar um sinal de que vai pegar, ó Nada Opa, deu um sinal que ia pegar Agora O que aconteceu pra injeção parar de entender que ele é um carro flex Ele não é um carro álcool Eu não consegui entender até hoje Ninguém conseguiu entender Não é pico, não é o combustível do reservatório Não é nada, nada, nada Simplesmente é um problema que surgiu no carro e ninguém resolve Cara, vocês estão vendo o tempo que eu tô tentando pra dar partida nesse carro Cara, não quer pegar Por nada Já tá queimando álcool já E não tá pegando Então Isso aqui, guisado Vou ter que ver se eu levo alguém que faça reprogramação no carro Nem que seja reprogramação original Passa um Apaga essa programação e tenta fazer outro Pra ver se ele funciona Ó Nada, nada, nada Isso aqui é a chave que troca do flex Quase Isso aqui é a chavinha que faz o start do flex para o carro, né Entre troca de combustível Por quê? Historicamente eu tô usando o carro no álcool E ele tá encheando que tem que entrar álcool Mas quando eu aciono aqui a partida E tá frio Ele joga ali o... A gasolina tá dentro do motor E o carro não pega E ninguém descobriu o que é isso aí Olha Vou queimar essa partida aqui Mas minha esposa tem que sair com o carro Não tem jeito Papai te me leva É papai 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 Vai acabar a bateria do carro Acabou a bateria E aí Abri o cartão E aí Papai Papai Deu certo Deu certo Papai Deu certo Bom, moçada Papai Um beijo Vai com Deus E aí Moçada Dá um beijo Então moçada, esse é o tal que eu falei pra vocês aí Cara, não sei o que tem que fazer Provavelmente vai ter que levar pra dar uma reprogramada nesse carro aí Porque como eu falei, se eu tiver usando ele só na gasolina, não dá problema Se eu tiver usando ele só no álcool, não dá problema Esfriou Aí, obrigado, agora conseguiu morrer o carro Mas depois se pega e ele vai de boa Vai entender, né, cara, o que tá acontecendo Mas, agora é a hora de eu ir pro serviço Então moçada, outra coisa que eu faço também sempre É, e que a galera comenta muito sobre aquecer a moto Na primeira partida frio Eu vou dar uma partida na motoca aqui Ela tá fria Vou ter uma neutra Tá em neutra, puxa o afogador da moto E dá uma partida na danada, vamos lá Aí galera, tem aqueles mitos de deixar a moto esquentar ou não, cara Será que é obrigatório deixar o motor esquentar? Aí varia muito O que acontece? Motores novos, motores com injeção eletrônica Ele já não tem essa necessidade Porque quando você dá o start na moto A moto já sobe o girão automaticamente E depois ela mantém esse girão Vai baixando gradativamente Moto carburada não Pra ela poder manter pelo menos a lenta Ela tem que ficar um tempo ligada Aí a galera fala assim Ah não, cara Mas o problema é que isso aí É porque se você não deixar funcionando Não deixar ligada A moto vai quebrar Vai ter problema Não, cara A moto não vai quebrar O ato de deixar o motor ligado Na verdade É mais pra que ela segure a lenta Realmente e trabalhe de forma correta Por quê? O aquecimento do motor Ele não tem muito a ver com a lubrificação Tá certo que as galeras falam assim Ah, mas o óleo da moto Ele afina quando ele esquenta e tal Mas não O que tem a ver com a lubrificação da moto É bomba de óleo Você ligou a moto ali 30 segundos Ela já tá lubrificada Agora O que você tem que pensar é Eu não liguei a moto em 30 segundos Saí com ela e saí arregaçando Não, você tem que ligar a moto E sair com ela tranquilinho Porque senão você lasca mesmo Mas isso aí é pra qualquer motor Você tem que deixar ele lubrificar Mas ainda menos deixar 5 minutos A gente deixa a moto 5 minutos ligada E pra mim é um desperdício de combustível Se você liga a moto Você pode sair com ela tranquilamente Sem problema nenhum É claro que respeitando sempre ali O mínimo de giro possível, né? Aí ela aquece sozinha Ela aquece no trânsito, entendeu? É mais pra manter a lenta mesmo Deixa eu me arrumar aqui Que eu tenho que trabalhar Pera aí E aí E aí E aí Então é isso aí, curiosidade, eu vou botar o cajado de um jeito, ela ficou até mais tempo do que ficaria normalmente Porque geralmente o tempo que eu colocar aqui até a luva é o tempo de aquecer a moto Daqui você pode baixar o afogador ali e partiu, beleza, curiosidade? Então é isso aí, até o próximo vídeo, falou!